Boa noite, o Ministério Público Federal vai realizar uma audiência pública amanhã às 9 horas da manhã para debater a limpeza das praias da região dos lagos para o próximo verão. A audiência será realizada na Associação Atlética Cabofriense. O objetivo é promover o debate entre autoridades públicas, ambulantes, donos de quiosques, movimentos sociais e população em geral sobre as estratégias para a estação mais quente e movimentada do ano na região. O foco é o combate ao lixo e a ordenação das atividades na praia. E termina amanhã a jornada de foguetes que acontece em Barra do Piraí. O evento é organizado pela 12ª Mostra Brasileira de Foguetes e pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e mostra que é possível um foguete feito com garrafa PET voar até 300 metros de distância. O objetivo da jornada é estimular o aprendizado dos jovens que colocam a teoria em prática. Aproximadamente 1.530 alunos de 58 escolas do sul do estado participam da jornada. Amanhã acontecem as premiações dos vencedores que lançaram os melhores foguetes o mais longe possível. Essas e outras notícias você também confere nas redes sociais da Band Rio Interior. Uma ótima noite e até amanhã!